Música O Sul do Céu pode bater Vem agora, o Senhor em espera O Sul do Céu, o Céu de paz O Sul do Céu, o Sul do Céu De morrer o rumo é vermelho Ele foi em casa com cheiro O Sul do Céu, o Sul do Céu Tô batido, que foi do véu Chegou a casa com você Só um peixe, vou trabalhar pra você Tô aqui que me fez, me dá com o meu Tô aqui que me fez, me dá com o meu Tô aqui que me fez, me dá com o meu Tô aqui que me fez, me dá com o meu Tô aqui que me fez, me dá com o meu Tô aqui que me fez, me dá com o meu Tô aqui que me fez, me dá com o meu Tô aqui que me fez, me dá com o meu Tô aqui que me fez, me dá com o meu Tô aqui que me fez, me dá com o meu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma